Aplausos Jesus, amanda contigo, Nascido Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha a eternidade Agora 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 Sai no nome de Jesus Cristo Não resiste Na palavra está escrito em meu nome Escurçarão de irmãos, falarão novas línguas E foram os nomes enfermos, eles serão curados É verdade A memória E eles serão curados Levante os fãs para os céus Olha o que eu estou aqui agora Deixa a vida O inferno me dá uma negra Saindo agora daqui Em nome de Jesus não resiste Não resiste ao pão que nós somos de Cristo Saia Saia daqui agora Em nome de Jesus Eu ordeno Inferno e da arte Você não resiste ao nome de Jesus Cristo Vá saindo E só se está desmanchado Aqui está o médico Com a pisa Com os materiais cirurgiosos do céu E ele está abrindo Olha o tamanho da morte Olha Olha ele na perona Olha ele tirando Olha Derrindo o azeite O remédio do céu Olha ele Espírito de depressão Está abrindo o que querendo Colocar o ovo nesta cabeça Não está mais Glória a Deus Aleluia Hoje é um dia Da cura divina Mestre Amém Mestre Glória a Deus Recebe uma porção dobrada Despeito em Deus Glória 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 Aleluia Aleluia Glória 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 Aleluia Aleluia